Rodrigo Pimpão é um atacante que está chegando ao Remo. Tu estás no Currículo Torotático, o melhor programa para conhecer os novos contratados do teu time. E aí, será que é uma boa? Bora falar sobre o Rodrigo Pimpão. Já vai deixando teu like. Se tu é novo aqui, te inscreve no canal. É de graça. E compartilha esse vídeo com teus amigos, para eles conhecerem um pouco mais sobre o atacante que está chegando ao Clube do Remo. Rodrigo Pimpão tem 34 anos. Ele começou ali no futebol do Paraná, passou pelo Vasco, teve uma grande participação no América de Natal em 2014 e aí chegou ao Botafogo. Depois de rodar por algumas equipes, atuou em 2021 pelo Operário Ferroviário na Série B. Já confere aí na tela os números do Pimpão pelo Operário ou OFEC na Série B de 2021. Na competição, foram 32 jogos com 1.650 minutos, média de mais ou menos 55 minutos por jogo. Ele entrava em muitos jogos e tinha outros que ele não terminava. Deu 3 assistências, marcou 2 gols, deu 13 passes-chave, que são aqueles passes para finalização. São 15 chances criadas, tanto para seus companheiros quanto para si mesmo. Teve uma taxa de acerto de 24% no cruzamento e venceu 40% dos duelos. A maioria até duelos defensivos. Rodrigo Pimpão é um ponta de 34 anos. Quando chega um jogador de nome mais conhecido, a galera já pensa logo, principalmente quando é atacante, que é um centroavante. Não, Rodrigo Pimpão não é centroavante. Ele também não é o principal fazedor de gols da equipe. Já chegou a ser. Mas ele, principalmente, atua pelas pontas. Ele é destro e joga mais, principalmente, recentemente, pela ponta esquerda. Para vocês terem uma noção de mais ou menos como é o jogo dele, eu vou colocar aqui na tela, comparando os mesmos números dele com o Brenner, centroavante do Remo, e o Bruno Alves, ponta direita do Remo. Os dados são dos últimos 40 jogos de cada atleta. Ou seja, tem jogos desse ano, tem jogos do ano passado, alguns até de 2020. Gols. O Brenner marca muito mais. Marcou 11, Bruno Alves 6, Pimpão 2. Chances de gol. Mais para o Brenner também. 34 chances para o Brenner, 20 para o Bruno Alves, 19 para o Pimpão. Acerto no chute. 32% para o Brenner, 16% para o Bruno Alves e 15% do Pimpão. Vocês podem reparar que os índices de definição de jogada, ou seja, de chutes a gol, principalmente, e lances de fazer o gol, o Pimpão se aproxima mais do Bruno Alves, porque cada um atua de um lado do campo, podemos dizer assim, e os dois bem longe do Brenner. Assistências, 6 para o Pimpão, 3 para o Bruno Alves e 1 do Brenner. Chances criadas, 24 do Pimpão, 22 do Bruno Alves e 16 do Brenner. Passe-chave. 12 do Pimpão, 17 do Bruno Alves e 9 do Brenner. Acerto no cruzamento. 26% do Pimpão, 27% do Bruno Alves e 1% do Brenner. Então, vocês podem ver também que nos índices de construção, o Pimpão também se aproxima mais do Bruno Alves. Então, para tu que não conheces muito o atacante, ele não é centroavante. Ele até muitas vezes aparece na área, aparece principalmente finalizando, mas ele não é o principal definidor de jogadas das equipes. E sobre o estilo de jogo do Pimpão? Vou mostrar aqui na tela alguns lances recentes dele para vocês terem noção de como ele joga. Primeiro os passes e depois os chutes. Vocês podem ver como ele é esse jogador que atua mais aberto. Aqui já dá um cruzamento com a perna direita. Então, ele atua na esquerda e muitas vezes traz o jogo para dentro, mas também pode aparecer na direita como nesse lance. Sempre dando esse passe rasteiro, sempre dando esse cruzamento. Então, ele é esse jogador que atua aberto. Ele é esse cara para criar chances para o time. Claro, se pintar oportunidade, ele vai fazer o gol sim. Mas ele é um jogador, é um atacante que atua aberto. Eu considero ele ponta, porque é onde ele mais está jogando recentemente em sua carreira. Tanto na direita quanto na esquerda, mas normalmente mais na esquerda. Então, ele é esse cara que muitas vezes vai ficar longe da área mesmo. Vai ter que também voltar para marcar os defensores. Mas, principalmente com a bola, recebe ela, puxa para a perna direita e cruza. É um jogador para cruzar na área, para dar passes, para criar chances para os seus companheiros de equipe. Então, dá para ver até que a gente pode imaginar o encaixe dele pela esquerda. Brenner como centroavante e Bruno Alves pela esquerda. Esse é o tipo... E Bruno Alves pela direita, perdão. Esse é o tipo de ataque que dá para ser formado com o Rodrigo Pimpom. Pimpom que, inclusive, é um cara que chuta também, né? A gente vai colocar aqui para vocês, lances dele finalizando. Um jogador que chuta bastante, sempre com a perna direita também. Poucas vezes ele usa a perna esquerda. Pode aparecer na área para cabecear. Cobrador de faltas também. Pode, querendo ou não, ser um cobrador ali de escanteio. Mas, eu acho que ele é muito mais um jogador para faltas mesmo. E ficar na área, porque é aquele ponta alto. É aquele ponta para ajudar ali no jogo aéreo. Então, ele é um jogador que, nesse Remo de 2022, deve atuar na ponta esquerda. Posição que o Leão não tem nenhum dos jogadores. Deve trazer bastante o jogo para o centro do campo, já que ele é destro. Pegar da esquerda, trazer para o centro. E aí, abre corredor para o lateral. Lateral, que, inclusive, o Remo tem como titular o Leonan, que ataca bastante também. Então, dá para a gente imaginar esse time do Remo com o encaixe do Rodrigo Pimpão. Que já vem em queda na carreira, mas que, se apresentar o futebol parecido com o que ele apresentou no ano passado, é um jogador para a titularidade da Série C. E aí, qual está a expectativa para o Rodrigo Pimpão? É uma excelente contratação? Manda aí embaixo. Não esquece de deixar o like. Não esquece de se inscrever no canal. A gente tem vários vídeos, tem live também, que fazemos aqui diariamente. Então, fica ligado. A gente vai trazer cada vez mais conteúdo da Série C. É isso, galera. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.